Para nós é uma satisfação receber aqui a comitiva de pai e filho, na pessoa do seu presidente e de duas vereadoras eleitas pela primeira vez naquela comunidade, a Cídia e a Adriana, as quais vieram à Lagoa Vermelha para conversar com o Executivo e com o Legislativo. Então, estão aqui na Câmara de Vereadores para receber algumas informações para o seu trabalho lá na sua cidade. Para nós é uma honra ser escolhido por elas, dentro de tantos municípios da nossa região, para orientar ou tentar orientar alguma coisa que a gente acha que é aquilo que deve ser feito por um vereador na sua cidade. Então, para nós é motivo de satisfação, para não dizer assim, de um conforto saber que as comunidades enxergam Lagoa Vermelha e a sua atuação política de uma maneira exemplar. O senhor, numa situação bem cômoda no sentido de transmitir experiência, recomendações, orientações, sugestões, porque tem uma bagagem de seis mandatos. Não resta dúvida. Ela está iniciando e, dentro da minha visão política, eu disse a elas que elas têm que trabalhar pelo município delas. Não pode pensar simplesmente no prefeito, em atingir o prefeito. Não atingindo o prefeito indiretamente, não aprovando, não fazendo aquelas coisas que vêm para o desenvolvimento do município. Porque o vereador foi eleito para trabalhar pelo município, não trabalhar contra o município. Então, aquilo que é bom, aquilo que é excepcional ou uma necessidade dentro de cada comunidade, principalmente lá em Pai e Filho, que usem o bom senso. Está certo, está correto, precisa, aprova. É uma coisa que não está correta, não está boa. Ou está vendo que tem alguma coisa que não está dentro da legalidade, principalmente tem que seguir o parecer jurídico para ver se está dentro da legalidade. E aí tem que aprovar e, também, por outro lado, tentar buscar emendas parlamentares para ajudar a sua comunidade. Porque os recursos são poucos dentro do município. Então, para investimento de maior vulto, tem que ter um aporte financeiro extra, que não seja do próprio orçamento do município. Então, eu disse a elas isso aí, que se elas fizerem isso aí, com toda certeza, elas vão ter um sucesso muito grande na sua vida política. E assim... E aí